Salve, salve galera! E aí pessoal, tudo beleza? Trazendo mais um videozão aqui pra vocês Tô aqui em Bragança Paulista, galera Vim aqui com meu cunhado Resolver algumas coisas Agora eu tô indo embora de novo lá pra Amparo, São Paulo E aí galera, essa viagem que eu fiz tá sendo da hora, viu? E aí me detacou Só pipocando aí, viu? Quem não é espita aí também, galera, já se inscreve aí Deixa o like aí pra fortalecer o canal O canal cada dia tá crescendo mais aí também Me segue aí também no Instagram JohnnyDRMotovlog, ponto oficial Lá eu posto várias fotos lá do rolê também Como que tá sendo a viagem Tá sendo top, viu galera? Você é louco E é isso aí, galera Às vezes nos vídeos eu não falo muito Às vezes de outros eu resolvo falar um pouco Mas é assim mesmo Agora acelera a MD aqui agora Você é doido? A bicha tá pipocando, viu? Você é doido, bicho Só nas reduzidas Olha Só tocadas pipocas Cusão é da hora, viu, bicho Você é doido? É isso aí, galera Tô pensando em descer pra praia também Vamos acelerar aqui Olha Tô cobrando agora Viu, galera Olha Nossa senhora Que bela, galera SMT A brava do canal aí Deixa o comentário aí também, galera Nos vídeos aí Comentário de vídeos que eu possa estar fazendo aí também Pra dar uma mudança no canal Como eu falei anterior aqui Tô indo pragança paulista aqui, galera Já tamo indo embora já também É isso aí, galera Como eu falei também, galera Tô querendo ir pra praia Talvez eu vou descer lá pra Itaiaem Então fica ligado aí no canal Vai ter vídeo novo aí também, viu? Vídeo são chave Cê é louco, bicho Cê tá doido Tô falando pro meu cunhado Qual o trefo que eu cheguei aqui Quando eu tava chegando Lá de Pedarol Tava chegando em Amparo Mostrando o trefo Qual foi que eu passei Porque ele tava na dúvida Nós tamo andando também, viu, galera Nós tamo fazendo uns rolês da hora de moto Tô gostando demais, viu, galera Qualquer dia eu volto de moto também aqui, viu? Próximo das férias que eu pegar Se Deus quiser Capaz que eu venha com a motoca de novo A brava aí do canal Graças a Deus Eu correu tudo bem na viagem aí, viu, galera Pra gança também é da hora, galera Nunca tinha vindo aqui, não Primeira vez que vim Não rodei aqui tudo não, mas A cidade aqui também é bem da hora, viu, bicho Como eu falei aí, galera Se inscreve aí no canal Deixa o seu like aí Pra fortalecer Que ajuda bastante o canal Deixa comentários aí no vídeo também Se vocês tão gostando Se não tiver gostando também Pode deixar um comentário Que isso ajuda a gente também Cada comentário que eu recebo Eu tento esconder todo mundo, viu, galera Sinceramente Então deixa o seu comentário aí também E não esquece também não Segue lá no Instagram Sai, cachorro Ué Ué Pensei que na Bragança não tinha isso não Pensei que na Bragança não tinha vaca não, galera Mas tem, olha, olha só Cidade grande também tem Zé, dois Falou, galera, então Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau